Bom, essa ideia não é uma ideia nossa. Essa técnica já existe há 20 anos nos Estados Unidos e a minha sócia, Donatella, ela conheceu esse trabalho via internet e correu atrás, foi fazer curso no exterior, se informou, pesquisamos materiais e daí surge esse trabalho. Ele é feito online, em real time. Praticamente a gente atende grandes corporações e são reuniões de planejamento estratégico, de team building, de desenvolvimento de liderança comportamental e a gente acompanha esses eventos durante toda a sua duração e vamos produzindo esses painéis ao longo do dia. Acho que o objetivo principal dele é que ele é uma ferramenta de aprendizagem, porque normalmente nessas reuniões é muita coisa dita, tem um grande volume de informações e aí sim, se você for ver, dali uma semana dificilmente alguém vai lembrar dos detalhes ou de alguma frase importante e tal. E o fato de estar registrado em um papel, de uma forma lúdica, isso atrai a atenção dos participantes e também através do empréstimo que o participante recebe, ele consegue relembrar daquilo que foi dito na reunião. Todo esse material eu levo comigo, esse material é digitalizado e eu entrego para o cliente um impresso A4 e um CD com as imagens. A opção do cliente é como ele vai distribuir essas informações para os participantes, se vai ser intranet ou se ele vai impresso ou gerar outros produtos. Ele pode fazer em formato de... Como são arquivos de imagem, você pode utilizar essa imagem em qualquer material. Ele pode ser um caderno, pode ser um calendário, pode ser um teaser por e-mail. É um exercício de escuta. O volume de informações que eu escuto é muito maior do que a minha capacidade de registrar. Então aí eu tenho uma escuta seletiva, eu vou escrevendo a principal mensagem, a principal ideia. O feedback é muito positivo, porque primeiro que ele cria um ambiente mais humano. O desenho ele quebra barreiras, ele gera curiosidade. Então as pessoas elas recebem muito bem, elas param para ler, elas param para olhar. É muito diferente de uma apresentação em PowerPoint, que é uma apresentação fria. Eu acho que isso é um pouco cansativo visualmente. E o fato de usar cores, o fato de ser feito artesanalmente, ele dá uma riqueza para o evento. O participante se sente valorizado. E o fato de usar cores, o fato de ser feito artesanalmente, ele dá uma riqueza para ler, 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 ele dá uma riqueza Legenda Adriana Zanotto